Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula super divertida? Espero que sim, porque hoje, mais uma vez, a aulinha está super legal. A tia trouxe mais uma brincadeira que eu acho que vocês vão adorar. Antes de começarmos, vamos cantar algumas musiquinhas para alegrar mais o nosso dia. Vamos? Qual musiquinha vocês querem? Vamos cantar essa assim, ó? Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza sai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos para você e para mim também. Amém! E aí, vamos começar? Olha só, o nome da nossa aulinha de hoje é cores no rolo. Isso mesmo! Tia Fran, cores no rolo. Como nós vamos fazer isso? É muito fácil, meus amores. Para a aulinha de hoje, nós só vamos precisar de rolos. Pode ser um rolo de papel toalha, que a mamãe tem na cozinha, certo? Ou pode ser de papel higiênico, tá? Aquele rolinho que sobra quando o papel higiênico acaba, certo? Pode ser qualquer um desses dois rolos. E vamos precisar também de chuchinhas de cabelo. Olha só, rabicó de cabelo, oliguinhas de cabelo, certo? Se você é menino e não tem chuchinhas na sua casa, sua mamãe não tem, se você não tem irmã, nem prima, que possa lhe emprestar as chuchinhas, você pode pintar o rolo, certo? Você pode pegar tintas coloridas e usar como se fosse as chuchinhas, tá bom? Então, vamos lá começar? Já estamos aqui com as chuchinhas e com os rolos, certo? A tia precisa que vocês coloquem as chuchinhas assim, dessa forma. Isso mesmo, de preferência coloridas, tá? Você vai colocar o rolo aqui, é bom que alguém segure o rolo para você, tá certo? E é muito fácil, você vai só colocar as chuchinhas aqui, ó, no rolo, dessa forma e levando lá para baixo. Não é fácil? Não é fácil? Olha só, a tia Fran já colocou uma na cor azul, muito bem, vamos lá para mais uma. Que cor? Verde, isso mesmo, ó. Você abre e encaixa no rolo com bastante atenção e vai levar ela lá para baixo, certo? Mais uma, que cor? Amarela, muito bem, abre e coloca no rolo e leva lá para baixo. Mais uma, azul, muito bem, vermelha, isso mesmo, é só abrir e colocar e levar lá para baixo. Olha só como tá ficando. Mais uma, branca, que legal! Mais uma, rosa, isso! É muito fácil, né? Dessa forma nós vamos ver as cores, trabalhar a coordenação motora, ó, e ficar nota 10, cada dia mais. Mais uma, verde, isso! Vermelho, muito bem! Branca, isso! Amarela, ótimo! Laranja, preta, azul, azul, olha que legal, meus amores, ó! Mais um azul, e assim você pode continuar até preencher todo o rolo, tá bom, meus amores? Gostaram? Olha só, falem as cores para a tia. Azul, muito bem, verde, amarelo, azul, vermelho, branco, vermelho, branco, amarelo, laranja, preto, azul escuro e azul claro. Gostaram? Gostaram? Agora eu vou mostrar para quem não tem xuxinhas, tá? E não tem mãe, nem prima e nem xuxinhas na sua casa. Nós vamos fazer esse outro aqui usando tinta, certo? Pronto, meus amores, agora vamos fazer esse rolo aqui usando tinta, tá? Esse é para quem não tem as xuxinhas. Basta pegar o rolo, as tintas, olha só, a tia vai pegar só três aqui para mostrar para vocês como fazer, certo? Abre a tinta, pega o seu dedinho, olha só, molha na tinta e vai passando aqui, olha só, vai girando o rolo e passando a tinta dessa forma aqui, meus amores, olha só, vai passando até colorir toda a ponta dele, certo? Olha só, agora você vai pegar outra cor, isso, vai molhar o seu dedinho e passar no rolo novamente, dessa forma aqui, olha só, isso mesmo. Esse é só para quem não tem as xuxinhas, tá certo? Isso, olha só, agora pega mais uma cor, molha o seu dedinho e vai passando, olha só, dessa forma aqui, isso, certo? Aí você pode colorir todo o rolo da forma que você achar melhor, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Pratiquem essa atividade em casa e um beijo e até a próxima aula. Tchau!